A CIDADE NO BRASIL 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 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo redentou Braços abertos sobre a guanavara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo para dançar Aperte o cinto, vamos chegar A cor brilhadora, a pista chegando e vamos lá E a pista chegando e vamos lá Pousa, pata, papaya, papaya Tira, pata, pata, papaya Obrigado.